Olá pessoal, estamos aqui no Corpo de Bombeiros, 3º Batalhão Militar. E hoje vamos entrevistar aqui meu amigo Carvalhedo. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, bom dia. Estamos aqui para fazer algumas perguntas e também passar as informações para os nossos espectadores. Tempo, período de seca, muito complicado essa época. Sim, essa época com a estiagem e a questão das matas já está tudo seca, começa a incidência muito maior do incêndio florestal, que acaba que a nossa demanda de ocorrências vai aumentando. E é um período que a gente trabalha bastante em relação a esse tipo de ocorrência. Cabo, essa demanda, tipo, é muito ruim, essas queimadas, traz, além de prejudicar a saúde, prejudica bastante também a nossa fauna. Sim, sim. Essa questão está tudo ligada ao meio ambiente, né? A questão de problemas respiratórios vai aumentando nessa demanda, o ar começa a ficar corregado, tem dias que, quando tem muita queimada, essa foligem, então acaba que prejudica problemas respiratórios, né? E a questão da queimada, além da morte de animais, né? Acaba que começa a afugentar eles e aí também aumenta até a questão de captura de animais dentro da cidade. Hein, Cabo? Deixa eu te fazer outra pergunta. Esses dois dias, três dias atrás, eu estive acompanhando de perto, que eu moro naquela localidade, eu vi que no setor Campo Belo, naquela localidade ali, aconteceu um incêndio grande, enorme. Sim, sim. Essa questão dessas áreas urbanas um pouco mais afastadas, que geralmente não tem muitas casas, é um grande loteamento, né? Às vezes as pessoas não limpam esses lotes. E mais parte da área rural tem esse indício maior de queimadas, né? Que acaba prejudicando muito a população que está residente nessas zonas. É assim, muitas das vezes também, além de ser natural, né? Um incêndio natural com vidros, a gente também vê que tem muito a ver com o homem. Ele próprio vai lá e bota o fogo. Na verdade, essa questão de o incêndio iniciar de forma natural é bem raro mesmo, né? A gente conta essa questão de vidro, de lentes, são casos mais bem difíceis de acontecer. Geralmente, mas é pelo causa da cultura do pessoal estar jogando fogo, é a questão da cultura de estar limpando lotes, né? Que é, de maneira errada, estar atacando fogo. A questão das pastagens, que é a roçagem de fogo também que é proibida em determinada parte do ano, como agora. Está a questão total, nem com questão de liberação, não está liberando, entendeu? Então, é um pouco da cultura de estar queimando isso. Então, geralmente, a maior parte é questão de incêndio mesmo provocado pela inexplicência das pessoas mesmo. Carvaledo, o cabo é o seguinte, a dona de casa, ela tem algumas folhas no quintal, uma árvore caiu, um galho na sua residência, ela quer tacar fogo lá, ela quer botar fogo para poder fazer uma limpeza. Isso é correto? Não, isso não é correto. O aconselhado é o quê? Quando tem a limpeza de quintais e tudo mais, o certo é você recolher a folha, né? E colocar no saco plástico, né? E deixar para a coleta especializada, coleta de lixo, está levando esse lixo para áreas no aterro, né? O local adequado, né? Então, essa cultura tem que... não pode existir. Essa questão de queimar mesmo é só prejudicial, tanto para a própria família, para a questão da comunidade em si. Se a pessoa tiver alguma dúvida, eu ligo para o corpo de bombeiro. Sim, nessa época, como aumenta muito a demanda dessas ocorrências, né? Qualquer indício de fogo, né? Que está próximo à sua residência e tudo mais, liga para o 93. A gente vai estar com a nossa equipe à inteira disposição, tendo que nessa época do ano a gente tem o apoio da Brigada Municipal e a Brigada Estadual, né? E a gente acaba que faz um efetivo, uma força-tarefa maior para tentar atender o máximo da demanda possível. É uma época meio crítica, que tem muito. Às vezes, uma hora ou outra, a gente vai estar um pouco na demanda preocupada. Mas o máximo que a gente puder fazer, a gente está fazendo à nossa inteira disposição da população. Me explica uma coisa, tem três viaturas. A da área urbana, seria qual delas aqui? Então, o nosso da área urbana é o caminhão maior, né? Que é o ABT, que é um que tem uma capacidade de litragem de água superior, né? E esse aqui é o nosso de incêndio florestal, que geralmente em áreas de relevo, né? Em passagem e tudo mais. Então é um caminhão um pouco mais rústico, né? Ele é mais alto para estar atendendo essa demanda de incêndios florestais. E ali é o nosso, que é o cesto, né? Que é a escada. Que geralmente com trabalho de altura, de salvamento, mas em edificações. Qualquer dúvida, gente, procure o pessoal do Corpo de Bombeiros. Eles estão aqui para orientar você de casa. E eu agradeço a você, o Cabo Carvalhedo. Eu agradeço a você por essa entrevista, porque você está tirando várias dúvidas do pessoal, espectador aí da TV. Sim, obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo a gente. E que a gente, nessa época que é bem difícil, bem complicado, a gente tenha mais consciência para estar por bem de todos, da comunidade mesmo. Ok, pessoal? Diretamente do 3º Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros para o programa Tocantins em Destaque. Aqui, Maurício. E na imagem, Pedro Prata. No dia dos pais, um homem estava em uma residência com seus familiares, quando membros de uma facção criminosa, entra na residência atirando contra o mesmo. No vídeo, dá para ouvir o desespero dos familiares e o pior, a mãe se desespera com a ação dos criminosos. Acompanhe o vídeo. Polícia! 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 Vamos lá. Vamos lá.